O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para socorrer uma criança de 4 anos que foi mordida por um cachorro da raça Pitbull. A criança recebeu o primeiro atendimento no pronto-socorro de Simonésia, sendo depois transferida pela anuidade do SAMU para o Hospital César Leite em Manhuaçu. Segundo as informações, a criança sofreu um corte extenso na região da boca e ainda furos de dentes do animal na região do dorso. Segundo os profissionais do SAMU, a criança estava lúcida e orientada e foi transferida para maiores cuidados e receber a vacina. Tadinha, né? Criança, né? Qual a idade aí? Equipe 4 anos, né? Quer dizer, criancinha. Sua neném tem 5 anos. Meu netinho tem 2 anos, 2 anos e 8 já. Vai brincar com o cãozinho, o cãozinho está nervoso. Dá esse estrago, né? O Henrique já foi, já levou uma espetada de um cãozinho aí, foi com a mãe dele visitar uma casa aí, o cãozinho não gostou muito dele, avançou e furou bem aqui. E foi na semana do Natal, tem as fotos dele no Natal, ano novo, todo enxadão lá. Tem que tomar cuidado com as crianças e com os animais também, né? Porque esse calor afeta o animal também, viu? É.